Você já falou que tosa higiênica em Spitz não pode, mas o que eu faço? O cachorro se mide inteiro, quando ele vai fazer cocô, ele faz cocô, acerta a saia, fica daquele jeito. Hoje eu vou te contar como que você vai fazer a tosa correta, higiênica, num Spitz alemão barra lulu da plumeirânia. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silveira, sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pés. Gente, é impressionante, né? Impressionante como eu tenho visto aumento de alopecia X. E muito da alopecia X pode sim ser relacionada com uma tosa mal feita ou uma tosa feita de forma completamente errada. Bom, inclusive eu quero até comentar com vocês nesse vídeo que eu postei um vídeo no TikTok falando sobre isso E aí veio uma tosadora falar pra mim, ai, porque você deve ser recém-formada, porque você deve saber que a lâmina com adaptador não encosta na pele do cachorro. E se ela não encosta na pele do cachorro, não vai dar problema nenhum. E também ela falou, ai, você tá querendo dizer que tosador não entende nada sobre saúde de cachorro. Bom, vou tentar deixar esses comentários dela aqui. O vídeo foi basicamente criticando uma pessoa que pegou um Lulu da Fomerânia, pequeno, filhote, e raspou o cachorro, né? Fez uma tosa bu, que é aquela tosa bem baixinha. E eu tava criticando isso no vídeo. E aí, bom, eu sei que isso pode ser a dúvida de muita gente. Então eu já respondi ela e vou falar sobre isso aqui. Porque às vezes isso pode ser a dúvida de outras pessoas. A grande questão, né, se você encosta a lâmina, vamos lá, primeiro de tudo, se você encosta a lâmina no cachorro, pode dar problema? Com certeza. Pode dar muito mais problema do que não encostar a lâmina. Porque além do problema de deixar o cachorro sem pelo ali, e esse pelo não voltar a crescer, é grande. Mas esse cachorro também pode desenvolver alergia. Esse cachorro pode se coçar sem parar. Ele pode ter uma alergia que vai fazer ferida. Que eu já vi várias vezes isso em outras raças também, mas no Spitz acontece muito também. A grande questão de tudo é porque se você abaixa o pelo do Spitz demais, esse cachorro tem uma grande chance, sim, de desenvolver a alopecia X. Não precisa necessariamente tosar na pele. Aquela pessoa lá do vídeo que eu critiquei, ela estava passando a máquina no cachorro com adaptador. E a moça veio criticar que com adaptador não encosta na pele. Realmente não encosta na pele, fica um tanto assim, né. Só que quando você faz isso numa área muito grande do corpo, na maior parte do corpo, na verdade, você vai fazer uma alteração muito grande na termorregulação daquele cachorro. E isso pode, sim, prejudicar o cachorro. Porque quando você fala em cachorro de pelagem dupla, né, em cachorro de pelo e subpelo, você está falando de um cachorro que ele já está acostumado a se adaptar ali de acordo com o ambiente. Então, se está muito calor, o pelo ajuda a deixar a temperatura corporal daquele cachorro estável. Está muito frio é a mesma coisa. Então, quer dizer que o pelo e subpelo daquele cachorro vão tentar manter a temperatura corporal daquele cachorro estável. Ponto. Então, se você corta isso, você já altera a termorregulação desse cachorro. E sim, você cortar o pelo do cachorro muito baixo, você vai sim propiciar esse cachorro a ter problema com relação à alopecia X, por exemplo. Tá, então, tá aí a explicação dessa questão da lâmina com adaptador, sem adaptador, enfim. O espírito, ele não dá ser tosado, gente. Simples assim. Se você for tosar, é só arredondar ali, tirar pelo que está, assim, espirrado e tal, enfim. Quando existe queda natural do pelo, por exemplo, cadelas que acabaram de amamentar, ou então, muitas vezes, até mesmo uma fêmea que está no cio e ela sente muito quando ela está no cio, ou aquela troca de quando é filhote, beleza, é normal, é algo do organismo. O organismo está pedindo para aquele pelo cair. Agora, quando você vai lá e simplesmente corta o pelo do cachorro, e quando você faz isso de forma recorrente, aquele cachorro pode sim desenvolver a alopecia. Antes de mexer com o Spitz, eu também acreditava que não tinha problema tosar na tesoura. Mas depois, estudando muito mais sobre a raça, sobre a pele, sobre pelagem e tudo mais, qual que era a chance do desenvolvimento de alopecia X, que é uma coisa que é um fator que a gente precisa conversar depois. Eu posso fazer um vídeo só de alopecia X, mas vai ser um vídeo muito longo, então me conta se vocês vão querer assistir ou não, porque vai ser um vídeo que vai me dar muito trabalho, então eu preciso que vocês assistam, tá? Se a gente tem ali um cachorro que está propenso a ter, e você tosa ele de forma inadequada, a chance dele desenvolver a alopecia X é muito grande, né? Então, vamos voltar aqui para o intuito do vídeo, que é a tose higiênica, tá? Como que você vai fazer a tose higiênica de um Spitz, sendo que não pode tosar? Como que você faz e alivia ali a forma, uma forma para ele conseguir fazer o cocô dele normal, fazer o xixi dele sem se sujar. Eu vou pegar o meu macho aqui para mostrar para vocês o que eu faço. As fêmeas, eu vou pegar um macho e uma fêmea aqui para mostrar para vocês, quer ver? Essa aqui é a Cecília. E, olha só, tem tose higiênica aqui? Não. Vamos ver o bumbum. Tem tose higiênica aqui? Tem, porque o bumbum é uma coisa que a gente não tem como, sempre vai sujar. Mas como que é a tose higiênica? Vocês percebem que aqui, ó, é muito maior do que aqui? Tem até uma coisa grudada nela aqui. O que é isso, filha? É uma pluma. Então, vocês percebem que, ó... Peraí, 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 neném. Peraí. A mamãe vai mostrar. Vocês percebem que aqui, ó, é muito maior do que aqui no meio? Porque esse meinho, eu peguei uma tesoura e eu cortei, dando dois dedos. Ah, Paula, mas só dois dedos vai continuar grudando? É. Pode ser que grude vez ou outra. Mas não é sempre que gruda, não, tá? Se o seu cachorro tá com a condição intestinal dele em perfeito estado, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a condição intestinal vai fazer com que as fezes venham durinhas e tudo mais. E aí, o que a gente faz? A gente tem um cocôzinho ali, né, que não vai sujar o pelo. Só que se você tá tendo problemas recorrentes com isso, o que eu te indico é você pegar uma gominha, um rapicózinho, e aí você consegue pegar aqui, ó, e prender. Essa feve é muito jovem, então o pelo dela não tá tão grande o suficiente aqui, né? Essa cachorra aqui tem um ano só. Deixa eu pegar o macho, que vocês vão entender melhor. Peraí. Assim, o machinho. Bom, tá vendo que aqui o pelo dele é muito maior, né? Então o que você pode fazer aqui é você pega aqui, ó, e amarra, penteia, e amarra com uma xuxinha. Muita gente faz isso, muito cliente faz isso, dá muito certo. Eu não faço dos meus cachorros, tá? Eu prefiro, quando sujar, eu lavar o bumbum, passar um lencinho umedecido, né? A fêmea é muito mais fácil, porque o macho, ele faz xixi no próprio pelo. Então a gente tem, sim, que abaixar o pelo da barriga. E o que eu faço? Olha só como tá a barriga dele. Ó. Isso aqui é o mínimo. Tá vendo que eu não abaixo aqui dos lados? Porque normalmente é a tosidinha que a pessoa vem e raspa daqui, raspa aqui tudo, né? E aqui, ó, tá vendo? É, tá com pelo, tá peludo. Certo, ó? Pelo menos dois dedinhos de pelo tem que deixar, gente, não tem jeito. E aí, ao longo do dia, vai ficando assim, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui significa que ele fez xixi e acertou no pelo. E aí, o que eu faço? Uma vez por dia, eu venho com o lencinho umedecido, ou então eu venho com banho a seco. Eu passo aqui nele, escovo ele, ele acha o máximo de ser escovado, né, bolhão? Eu acho o máximo de ser escovado, mamãezinha. E tá tudo limpo. Então não precisa ficar pensando, ai, vai ficar com nojo. Não sei o que é e tal. Gente, se você quer um cachorro pra você ter a barriga dele pelada, sinto muito. Não tem um Spitz. É simples, é simples. Se você não vai dar o que o cachorro precisa, ou que você acha que tem que dar, não tem um cachorro daquela raça. Tenha de outra, não é possível que você só gosta do Spitz. O Spitz é o único cachorro que vai conseguir te satisfazer enquanto tutor, né? Isso não vai acontecer. Provavelmente você tem outras raças aí que você gosta, né? Que poderiam ser a sua escolha. Então isso aqui é uma coisa que o tutor de Spitz tem que levar em consideração antes de ter um Spitz. Simples assim. Né? Então é isso que você tem que fazer, tá? Toda vez que eu toso os meus cachorros, eu mesma toso. Eu toso na tesoura. É só no lugar que vai pegar ali. E eu toso deixando dois dedos de pelo. Sempre coloco ali meus dois dedos e corto por cima. Só. Tá? Dessa forma você não vai ter problemas. Se você tá tendo problema com o bumbum muito sujo, reveja. Qual, se o seu cachorro tá precisando de alguma tensão intestinal. Ou se você tá dando alguma coisa que tá deixando as fezes mais amolecidas. Porque o que suja, de fato, é quando o cocô não tá durinho, né? Então, é isso, gente. É isso. Vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Espero ter ajudado vocês, ter explicado vocês. De uma forma que fica fácil de vocês entenderem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.